Olá, meus amores! E aí, como vocês estão? Deixa eu só perguntar uma coisa. Na tarefinha de casa, de onde? Porta de papel. Você sentiu dificuldade pra fazer? Você conseguiu fazer sozinha? Vamos ver isso daqui a pouco, tá? Porque agora nós vamos fazer o quê? Agradecer, que é a primeira coisa que a gente faz, né? Quando começa a aula, falar com a paliça e agradecer as coisas boas. Quando não acontece algo assim que não seja tão bom, a gente faz o quê? A gente tira o aprendizado e agradece, porque tiramos dali algum aprendizado, não é isso? Alguma lição. As lições são muito importantes pro nosso dia a dia, não é isso? Vamos lá? Então, ó, esquenta bem a mãozinha. Vamos lá. Cinco dedos nesta mão. Outros cinco nesta mão. Vamos juntar agora todos pra fazer a oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não me deixa, Senhor, cair em tentação, mas livra-me de todo mal. Amém. Amém? Vamos falar com o nosso anjo da guarda? Santo anjo do Senhor, meu celoso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me reges, me guarde, governe, domine. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que tenhamos um dia de muita aprendizagem. E aí, hoje a nossa aulinha é de matemática, tá? Mas eu não vou trabalhar com o livro hoje de novo, tá? Hoje eu vou trabalhar com o caderno e com porta de papel. E aí, vou de novo, novamente, tá? E aí, não se preocupa que a tarefinha de classe do caderno também serão três questões, igual a de ontem, bem fácil. Mas hoje eu vou apresentar pra vocês um novo sinal. Então, nós já vimos o maior que, menor que, igual e diferente, não foi? Hoje eu vou mostrar pra vocês um sinal de pertence e não pertence. Combinado? Vamos lá? Então, vamos lá. Você vai pegar a sua agenda, tá? Vou pegar a sua agenda. Deixa eu pegar a minha pra colocar aqui. E, ó, hoje você vai colocar casa. Que dia é hoje? 12 de 5 de 2021. Ou seja, 12 de maio de 2021. Pulei uma data, vou colocar matemática. E matemática, também, hoje, nós vamos trabalhar com porta de papel, tá? Isso, ó. Olha aqui, ó. Porta de papel, que vai ser o número 51, página 51. Difícil? Uma página só, tá vendo? Bem fácilzinho. Vamos lá? Quando vocês terminarem, aí nós vamos começar o nosso, a nossa atividade aqui, ó. Porta de papel. Esse mesmo, tá? Que eu vou fazer a correção da tarefinha de casa de ontem. E vou fazer hoje uma tarefinha aqui, atividade de casa, que eu vou explicar, aquela atividade que você faz depois. E depois nós vamos fazer um caderninho. Ai, confessa, você ama caderno. Quando você tá escrevendo caderno, ó, você tá aperfeiçoando a sua letra. Você tá organizando o seu caderno. Aprendendo como deixar ele bonito, organizado. Olha aí, que coisa boa. Tem coisa melhor? Tem não, tá? Vamos lá. Então, pegou o seu. Podemos começar. E aí, você vai abrir na página que nós fizemos ontem. Eu até marquei aqui, ó. Deixa eu não se perder. Aqui. E foi essa página aqui, certo? Que aí, nós trabalhamos não com o sinal de maior que, né? Que a gente já viu ontem. Que é esse aqui, né? Boquinha do jacaré. Mas a gente não vai usar esse sinal. Nós vamos usar esse aqui, ó. A palavrinha mesmo, tá? Eu tinha dois aquários. No primeiro aquário, quantos peixinhos? Contou aí? Dez peixinhos. Aí, você vai botar aqui, ó. No primeiro quadradinho que tem abaixo do aquário, o numeral dez. Faz de conta que isso aqui é o aquário, tá? Eu não vou nem desenhar o peixinho. No segundo aquário, quantos peixinhos tinham? Contou? Seis peixinhos, não é? E aí, você ia dizer se dez é maior ou menor que seis. Aí, eu pergunto pra você. Dez, ele é maior ou menor que seis? Ó, o dez vem após o seis. Então, eu já sei que ele é maior. Então, maior que... Porque aqui nesse aquário, ele tinha dez peixinhos. E aqui, ele só tinha seis peixinhos. Não foi isso? Pronto. Abaixo, nós tínhamos filhotinhos de quê? Dez? De patinhos, né? Eu tinha a família de primeiro patinhos e a família com o segundo patinhos. Quem tem mais patinhos? Filhotinho, ó. A pata um ou a pata dois? Aqui é a pata um, aqui é a pata dois. Então, essa aqui. Na cena um, eu só tinha cinco patinhos. Os filhotinhos, tá vendo? Um, dois, três, quatro, cinco. Eu só vou contar os filhotinhos, tá? Agora, na cena dois, quantos patinhos tem? Nossa! Essa mamãe pato aí, hein? Ela tem dez patinhos. Aí, eu pergunto. Cinco, ele é maior ou menor que dez? O cinco é menor. Então, eu vou usar a palavra menor que. Aí, eu pergunto pra vocês. Se eu fosse usar o sinal de maior que, menor que, essa aqui, a boquinha do jacaré, ia ficar pro dez. Porque essa boquinha do jacaré, ele ia querer comer logo os dez patinhos, não era? Se eu fosse usar o sinal aqui, eu ia usar esse aqui, ó. Menor que. Porque cinco é menor que dez. E o jacaré, com certeza, ele ia virar pra cá pra comer os dez patinhos daqui. Não é isso? Foi difícil essa? Confessa, vai. Foi fácil. Moleza, mamão com açúcar. Mas, mesmo sendo moleza, mamão com açúcar, precisou de muita ajuda? Mãe ajudou? Ou, mãe, eu só leio e você fez sozinho? Você conseguiu fazer sozinho? Se precisou, foi pouca ajuda, não foi? Então, parabéns. Vamos para a próxima página. Aqui, na próxima página, eu tinha um gráfico com a temperatura, não foi? De cada dia da semana. Que foi essa aqui, ó. Abaixo, eu tinha as questões que eu tinha que responder. No domingo, eu já vi que ele fez vinte e quatro graus, não foi isso? Então, ele ficou um pouco nublado. Já na segunda, ele ficou ensolarado, porque chegou a trinta graus. Na terça, ele chegou a vinte e um graus, foi chuva, não foi isso? Na quarta, vinte graus. Bastante frio, não foi? Na quinta, ele já ficou ensolarado, meio nublado, mas um pouco sol, vinte e três graus. Já na sexta, chuvas com raios. E no sábado, sol, muito sol. Não é isso que ele chegou a trinta e um. Aí, de acordo com esse gráfico, é que nós íamos responder essas questões que tem embaixo. Então, na primeira questão, tinha assim, ó. Qual é a temperatura mais baixa do dia da semana foi? Ele não faz dia da semana, ele faz a temperatura mais baixa, que foi vinte graus Celsius. Tá vendo? Aí, essa foi a que você colocou na primeira pergunta. São essas perguntinhas aqui, certo? Na segunda, tinha assim. Qual é a temperatura mais alta? De acordo com o nosso gráfico, a temperatura mais alta foi trinta e um. Então, você ia colocar, ó, trinta e um graus Celsius, certo? Aí, a próxima pergunta era assim. Na quinta-feira, a previsão é fazer mais ou menos calor que no sábado. Vamos ver a quinta-feira e o sábado. Quinta-feira, tá vendo? Pagada, tem sol, mas tem chuva. Aí, vai ficar numbrado o tempo, né? E no sábado, olha o sábado. Muito calor, não é isso? Então, vai ser, ó, menos calor. Porque o sol será, o sábado será bem ensolarado, com bastante calor. A quinta fez menos calor do que o sábado. Porque a quinta, ó, apareceu uma chuvazinha, ou apareceu uma nuvenzinha, mas o sol saiu. Mas não ficou tão quente, né? Já no sábado, não. Tá vendo? Foi só calor. Então, respondemos a questão seis, com relação a esse gráfico, da página quarenta e nove. Aí, agora, nós vamos para essas duas questões aqui, ó, em relação a esses filhotes de cachorrinho. Que é a questão sete. Vê, quantos cachorros há em cada foto? Na primeira, três filhotes, um chufinho. Na segunda, cinco filhotes, um chufinho. Tá vendo? Eu já falei para vocês que eu tenho um pouco de medo de cachorro, não é? Mas quando eles são grado, quando eles são filhotes, eu não tenho medo não, tá? E esse daqui eu queria, tá? Mas se eles nunca crescessem, ficassem sem filhotes, eu ia querer. Mas como ele cresce, eu tenho medo. Vamos lá. Na primeira cesta, quantos filhotinhos eu tenho? Lindos filhotinhos. Três filhotinhos, não é? Agora, na segunda cesta, Eu tenho uma delícia de cinco filhotinhos. Aí, se eu somar, ó, três mais cinco, quanto é? Eu já boto três na minha cabeça e vou contar cinco. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, ao total, eu terei, ó, oito filhotinhos lindos e maravilhosos. Foi assim que você fez? Muito fácil, não foi? Ah, e confesso que essa tarefa para casa foi mamão com açúcar. Que você fez assim, ó. Eu tenho certeza que você nem ficou com dúvida. Fez tudo sozinho. Parabéns, tá? Pausa aí. Que dia agora vai para a tarefa de hoje? Pausou? É porta de papel também, tá? Que é a página cinquenta. Vamos lá? Página cinquenta. Que é essa aqui. Tá vendo? Página cinquenta aqui, ó. Estou dando para ver? Ótimo. Vamos lá. Que eu tenho assim, ó. Questão oito. Eu tenho os números aqui, ó. Eu não vou colocar vazado, não, tá? Porque aí está vazado, porque você vai pintar. Mas eu vou colocar os normais. Um, dois, três, quatro, cinco. E dentro dessas placas, eu tenho o numeral zero. Um, dois, três, quatro. Aí abaixo eu tenho cinco. Seis. Um, dois, três, sete, oito. E por último eu tenho a nove. Certo? Então, vamos lá. Pinte da mesma cor dois números que adicionado resultam nove. Ele está pedindo para quê? Para você pintar dois números que se eu somar vai dar nove. Vamos lá? E eu tenho que usar a mesma cor. Qual desses números aí você vai pintar que vai... Se você somar os dois, dará nove. Terá resultado nove. E aí? Ó, se você somar um mais dois, vai dar nove? Não. Então, vamos lá. Se você somar um mais oito. Ó. Um mais oito. Dá nove? Dá nove. Então, você vai escolher uma cor e vai pintar da mesma cor esses dois números. Porque se eu escolher azul, eu vou pintar esse azul e esse azul. Porque eu terei resposta nove. Vamos ver outro número que vai dar nove também? Deixa eu pegar... Deixa eu ver se meu vermelho melhorou, tá? Que ele estava bem... Terrível. Que ele estava vazando a tinta e ele não estava preenchendo. Então, vamos ver, né? Se ele melhorou. Se eu somar aqui, dois mais sete. Não, não melhorou. Dois mais sete. Quanto é? Nove. Ó, já tem um sete na cabeça. Oito, nove. Então, aqui, ó. Eu escolho outra cor e pinto esses dois iguais. Agora, se eu pegar... Aqui. Seis mais três. Seis mais três. Já tem seis na cabeça. Sete, oito, nove. Nove também. Então, eu escolho outra cor e pinto esses dois com a mesma cor. Ainda tenho mais uma composição para fazer, tá? Deixa eu ver se eu tenho outra cor aqui. Que eu não queria usar. Não, deixa... Ah, tem aqui. Vamos ver se pega, né? Se eu somar, ó. Cinco mais quatro. Já tem o cinco na cabeça. Seis, sete, oito, nove. Então, pego outra cor e vou pintar, ó. A mesma cor. Cinco mais quatro. Nove. Posso fazer outra combinação ainda? Posso. Sério? Sério. Quem consegue descobrir qual é a próxima combinação que eu posso fazer? Que vai estar resultado nove. Nove mais zero. Quanto é nove mais zero? Nove. Então, eu posso pegar, ó... Outra cor. Vou pintar azul. Tá? Não vai ser bom. Outra cor e vou adicionar. Por quê? Vamos lá. Se eu pego nove mais zero, vai ser igual a nove. Se eu pego cinco mais quatro, vai ser igual a nove. Se eu pego dois mais sete mais dois, vai ser igual a nove. Se eu pego oito mais um, vai ser igual a nove. Se eu pego seis mais três, vai ser igual a nove. Olha quantas combinações eu fiz que vou ter resposta nove. Entenderam essa questão? Eu tinha que pintar dois números que, somado, daria a resposta, resultado nove. E eu tinha que pintar com a mesma cor. Então, ó, eu vi aqui. Tem várias combinações que eu posso usar e dar resultado nove. Bem fácil, não é? Essa foi beleza. Vai, confesso. Aí, depois que você pintar, aí você vai pintar o número, o quadradinho todo, tá? Você escolhe aí. Pode pintar só o número em vez do quadradinho, porque aí você pode usar cores diferentes. Combinado? Aí, agora, nós vamos calcular. Posso apagar essa? Pausa aí que você vai apagar essa. Que a próxima questão é essa aqui, ó. Questão nove. Que nós vamos fazer adição de três. Ó. Completo esse quadro com o resultado de cada adição. Pausa aí. Esse aqui que nós já fizemos, que agora nós vamos para a próxima. Pausou? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sabe que eu derrubei lápis, né? Vamos lá. Agora, eu tenho aqui, ó. Eu vou fazer a primeira, tá? De três. Três mais zero. Três mais um. Três mais dois. Três mais três. Três mais quatro. Três mais cinco. Três mais seis. Três mais sete. Três mais oito. Três mais nove. E três mais dez. Três mais onze. Três. Ó. Estou resolvendo primeiro essa aqui, tá? Vamos lá. Vamos pegar o vermelho, porque o meu vermelho não está funcionando, tá? Vou ter que comprar outro. Vamos lá. Eu tenho três. Coloquei zero. Fiquei com quanto? Eu vou repetir o número, porque o zero é a ausência de quantidade. Então, eu vou ficar com três mesmo. Agora, se eu der um três, coloquei mais um. Três mais um. Moleza. Quatro. Tenho certeza que você já fez. Agora, quanto é? Três mais dois. Três na cabeça. Quatro. Cinco. Então, aqui, ó. Cinco. Três mais três. Bem fácil. Seis. Três mais quatro. Quanto é três mais quatro? Tenho três na cabeça. Quatro, cinco, seis, sete. Três mais cinco. Você tem três, colocou cinco. Quanto é? Muito bem. Oito. Três mais seis. Quanto é três mais seis? Isso mesmo. Nove. Três mais sete. Quanto é? Dez. Três mais oito. Você tem oito. Nove, dez, onze. Então, aqui, ó. Onze. Três mais nove. Você bota o maior número na cabeça. Nove. Dez, onze, doze. Três mais dez. Esse nem precisa, ó. Já é treze, não é? E três mais onze. Você tem onze e coloca mais três? Isso mesmo. Quatorze. Olha como ficou engraçado. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Formei a sequência, não foi? Deixa eu abaixar só um pouquinho pra você ver aqui. Ó. Tá vendo? Agora, vamos pra segunda, tá? Que é a segunda, eu vou começar do um mais cinco. Dos números, do zero a um. Agora, zero mais um. Perdão. Que mais um? Mais cinco. Zero mais... Ai! E vou tocar sério. Um mais cinco. Dois mais cinco. Três mais cinco. Quatro mais cinco. Cinco mais cinco. Seis mais cinco. Sete mais cinco. Oito mais cinco. Nove mais cinco. Dez mais cinco. Onze mais cinco. Se vocês olharem, ó. Aqui, vai. Eu vou adicionar a... O número mais. O três, né? Mas eu vou somar, ó. Do zero a onze. Não é isso? Nessa daqui, ó. Ó, eu vou somar do zero ao onze. Perdão. Que eu tenho que repetir o número. Mais onze. Só que aí, eu vou somar mais cinco, tá? Vamos lá. Ó, zero é a ausência de quantidade. Então, eu já sei que vai dar cinco mesmo. Não é isso? Vou repetir o número. Agora, se eu tinha um e coloquei cinco. Fiquei com seis. Se eu tenho dois e coloquei cinco. Cinco, seis, sete. Já, ó. Ó, sabe o que tu faz pra ficar mais fácil? Tu bota o maior número na cabeça. O outro, você conta. Ó, três mais cinco. Aí, você bota cinco. Seis, sete, oito. Ó. Quatro mais cinco. Quatro. Você tem cinco na cabeça. Bota quatro. Cinco. Seis, sete, oito. Nove. Cinco mais cinco. Moleza. Seis mais cinco. Você tem seis. Sete, oito, nove, dez, onze. Agora, você tem sete. Coloca cinco. Sete. Já tem sete na cabeça. Sete. Aí, você conta. Oito, nove, dez, onze. Doze. Agora, você já coloca oito na cabeça. Oito. Bota mais cinco, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Agora, perdão. Você tem nove na cabeça. Nove. Dez, onze, doze, treze, quatorze. Você tem dez na cabeça. Coloca mais cinco. Dez, onze, doze, treze, quatorze. Quinze. E você tem onze na cabeça. Já tem onze lá, guardado. Onze, doze, treze, quatorze, quinze. Dezesseis. Aqui, na de três, eu contei do três até o quatorze. Já na de cinco, eu contei de cinco até dezesseis. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, quatorze. Aqui, eu fui adicionando os números mais cinco. E aqui, eu fui adicionando o três mais o número que vinha. É isso? E aí, eu tive essa. Foi difícil? Entendeu essa tarefinha? Adição, bem fácil. Deixa eu pausar aqui para você ver. E agora, pausar aqui para você ver a parte de baixo. E eu vou explicar a tarefinha de casa, que é a página cinquenta e um. E aí, nós vamos fazer uma tarefinha de classe no caderno, tá? Fia, mas teve tarefa ontem, teve tarefa hoje no caderno. Ah, mas vai ser tão curtinha como a página de ontem. Bem rápido, tá? Três questões. Nessa daqui, deixa eu puxar aqui para você ver, ó. Essa daqui, também é a adição. Só que você vai chamar dez mais o número, mais o outro algarismo. Continue a completar os quadros com o resultado de cada adição. Vê que é interessante. Essa você vai somar dez mais zero, dez mais um, não é? Já nessa aqui, você vai somar vinte. Vinte mais o algarismo que vem, para dar o resultado, certo? Você vai somar vinte mais zero, vinte mais um, vinte mais dois, certo? Aí, ó. Complete. Um grupo de dez unidades é a mesma que uma. Se eu tenho dez unidades, eu estou contando uma, uma, dez, isso mesmo. Não vou nem falar. Dois grupos de dez unidades é o mesmo que... Dezenas. Quantas dezenas? Dois grupos de dez unidades. Três grupos de dez unidades é o mesmo que... Dezenas ou... Dezenas ou... Unidades. Quatro grupos de dez unidades é o mesmo que... Ou... Unidades. E a questão doce, que é essa aqui, tem assim, ó. Complete as adições. Um mais um, 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 é igual a... Dez mais dez é igual a... Dez mais dez mais dez é igual a... E dez mais dez mais dez é igual a... E aí, amanhã... Amanhã não, porque amanhã a gente não tem aula de matemática, tá? Na sexta-feira, eu faço a correção dessa tarefinha... Aqui, na página 51. E a gente, tá, vai trabalhar um novo assunto. Bota aí do lado. Pausou aí. Pega teu caderno de matemática. Posso apagar? Vou apagar a agenda também, tá? Então, pausou aí nos dois. Aqui é matemática, a página 51. Pronto. Ó, nós vimos que esse sinal aqui é o sinal de mais. Esse aqui, igual. Esse aqui, diferente. Maior que, menor que. Hoje, a gente vai trabalhar com esse sinal aqui, ó. Isso mesmo. Esse aqui é o sinal de pertence. E esse aqui, não pertence. Quando eu digo assim, ó. Eu tenho aqui, vamos dizer, um picolé. Porque eu amo picolé. Apesar que eu não tô podendo chupar picolé, tá? Mas eu amo. Aí, eu pergunto pra vocês. Esse picolé aqui, ele pertence a esse conjunto? Este picolé aqui, está dentro desse conjunto? Não. Então, eu digo que este picolé, ele não pertence a esse conjunto. Entenderam? Vamos lá. Agora, eu tenho aqui um sol. E agora, eu tenho aqui um conjunto com a lua, as estrelas e um sol. Agora, eu vou perguntar pra você. Este sol pertence a esse conjunto? Ou seja, este sol está dentro desse conjunto? Está. Então, eu digo que ele, o sol pertence a esse conjunto. Entenderam? Como eu uso pertence ou não pertence? Ótimo. Porque agora, nós vamos fazer uma tarefinha com ele, tá? Entenderam qual é que eu uso? Eu só vou observar se o elemento que está aqui pertence a esse conjunto. Se está dentro desse conjunto. Se o elemento que estiver fora, estiver aqui dentro, eu digo que ele pertence. Se ele não tiver, eu digo que ele não pertence. Certo? Ó, esse é o caderno. Escolar. Escolar. Dinâmica. Dinâmica. Olhida. Olhida. 21 e 21. 21 e 21. Aluno. Menino. E aluna. Menino. Nome. Tudo, tá? Pula uma linha. Classe. Matemática. Tia, por que eu vou botar matemática? Se o meu caderno já é de matemática? Se o meu caderno já é de matemática. Ai, bota lá, vai. Deixa molezinha. Nome matemática. Para você treinar. Para ficar bem sabido. Vai, coloca. Tia, por que eu tenho que fazer o cabeçalho todo dia? Porque vai chegar uma época em que você... Tia, só vai dizer assim, ó. Coloca o cabeçalho. Você já vai ficar sozinho. Tia, não vai nem ajudar. Sabia? Deixa eu pegar só meu pilotozinho, tá? Que eu não sei onde eu botei. Acredita que eu acabo de perder meu piloto azul, que eu estava com ele aqui? O preto já está começando a falhar. O meu vermelho está horrível. Deixa eu colocar minha tesoura aqui. Não achei. Não, achei. Não, assim. Meu lábio já existiu. Achei. Nem dizer a vocês onde estava. Porque tinha, por que ele não vai, ele fugiu, tá? Vamos lá. Primeira questão. Use o sinal de pertence ou não. Não pertence. Tá? Faz aí. Pronto. 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 Então, eu vou botar aqui. Hum, deixa eu ver. Vou colocar aqui. Ah, eu gosto disso aqui. Você sabe o que é isso? Ah, para, vai. Tá tão feio, não. É um caramujo. Até desenhar caramujo. Não você sabe desenhar, tá? Mas é porque eu gosto. Tá aqui. E vou colocar aqui. Uma banana, uma maçã, uma laranja e um pedaço de melancia. Sabia que eu amo melancia? Agora, aqui, eu vou desenhar um conjunto. E vou botar aqui. Asterisco. Esse é o asterisco. Aí, aqui, eu vou desenhar um asterisco. Uma forma geométrica. Uma flor. E uma banana. Outra coisa que eu amo, tá? Que eu não estou podendo comer. É banana. Eu gosto mesmo de uma banana toda manhã. Mas agora, eu não posso mais comer. Aí, eu só como agora a banana uma vez, duas vezes na semana. Às vezes, eu me abandono todos os dias. Porque eu amo banana. Essa é a questão um, tá? E a questão dois. Que eu vou fazer agora. Depois eu mostro para você. Vou botar completo. Ó, pensa no lado bom, tá? A gente, você vai fazer duas questões. Porque eu ia botar três. Olha como eu estou boazinha. Vou colocar só duas questões. Menina. Complete. Com as palavras. Do quadro. Eu vou botar aqui, ó. Búcia. Estou dando tempo para você fazer aqui em cima, para botar para baixo, tá? Pausar aí no cabeçalho. Dezinha. Meia dezena. Unidade. Meia dezena. Meia dezena. E meia dezena. Letra A. Leio uma linha, letra A. Vale. Verdade. Pulei uma linha, letra B. Uma. É o mesmo. E... Letra C. Vou botar a letra C aqui no cabeçalho, tá? Vou botar o cabeçalho, vou botar a letra C aqui em cima. Letra C. Saiu já da frente, tá? Uma. Vale. Doze. Unidades. Pulei uma linha, letra D. E última. Seis. Seis unidades. Vale. Terminei. Podemos usar essa aqui agora? Essa foi a tarefinha que a gente fez agora. Uma revisãozinha, tá vendo? Então, primeiro, eu vou trabalhar com essa aqui. Ó. Use o sinal de pertence ou não pertence. Lembra que tem sinal ainda pouco? Ó. Esse caramujo, ele está aqui dentro desse conjunto? Aqui eu só tenho frutas, tá? Então, eu digo que esse caramujo não pertence a esse conjunto. Tá? Agora, eu tenho aqui um asterisco, tá? É como a gente chama as estrelinhas. Quando a gente precisa apresentar as estrelinhas, a gente desenha esse asterisco aqui. Tá? Essa estrelinha aqui, esse asterisco, está dentro desse conjunto? Ó. Eu tenho aqui a forma geométrica, uma flor, uma fruta e o asterisco. Então, eu falo que esse asterisco aqui, ele pertence a esse conjunto. Por quê? Ele está dentro desse conjunto. O caramujo, não. Ele não está dentro desse conjunto. Por isso que eu disse que ele não pertencia. Tá aí tudo bem? Não foi fácil? Esse é bem fácil, tá? Mas não se preocupe que a gente vai continuar fazendo atividade sobre isso. Tá? Pausa aí que a gente vai para a questão 2. Pausou? A questão 2 é essa aqui. Complete. Com as palavras do quadro. Dúzia, dezena, unidades, meia dezena, meia dúzia. Tá? Aí eu tenho aqui a letra A. Vale 5 unidades. Quem é que vale 5 unidades? É uma dúzia, uma dezena, unidades, meia dezena ou meia dúzia? 5 unidades representa o quê? Meia dezena. Que meia dezena, uma dezena vale 10 e metade vale 5. Letra B. Uma é o mesmo que 10 unidades. Uma o quê? Uma... Ó, já vou botar aqui. Vou arriscar esse aqui que a gente já fez. Uma dezena. Uma dezena é o mesmo que 10 unidades. Para me formar uma dezena, eu preciso de 10 unidades. Tá? Rasquei dezena. Eu não vou arriscar unidades porque eu ainda vou usar unidades. pausa aí que nós vamos para a letra C e D. Tá? Dessa questão aí, da segunda questão. Pausou? Aí, ó. Vou continuar que é a questão C e D dessa daqui. Tá? Lá em cima. Ó. Uma vale 12 unidades. Uma o quê? Uma dezena, uma dúzia. Uma dúzia. Então, porque uma dúzia equivale a 12 unidades. Para me formar uma dúzia, eu preciso de 12 unidades. Seis vale... Seis o quê? Seis unidades... Vale meia dúzia. Seis unidades vale meia dúzia. E aí, ó. Eu risquei todas as palavrinhas do quadro porque eu comprei até já. Foi difícil essa tarefa? Foi bem fácil? Pausa aí para eu dar a continuação dela. Ó. Era essa aqui. Que a gente usou as palavrinhas do quadro para completar a letra A, B, C e D. Na letra A ficou assim, ó. Meia dezena vale 5 unidades. Na letra B. Uma dezena é o mesmo que 10 unidades. E na letra C. Uma dúzia vale 12 unidades. E meia... Seis unidades... Que tinha com o meu S, tá? Perdão. Acho que eu estava com fome. Seis unidades vale meia dúzia. Que é a metade de 12. E aí, essa foi nossa aulinha de matemática de hoje. Que trabalhamos com o quê? Dúzia meia dúzia. Pertence. E não pertence. Que é esse sinalzinho aqui que a gente viu hoje. E trabalhamos com adição no nosso livro Porta de Papel. A nossa aulinha vai ficando por aqui. E amanhã a gente retorna, sabe, com a aula de quê? Geografia. Tá? Beijo. Fica com Deus e até amanhã.